oi pessoal bem-vindo de volta ao canal estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com um joguinho novo aí hotel magnate é um joguinho de demonstração né baixei da xin quem tá aí com a xin sabe que a xin aí tá com o festival de jogos novos e tem muitas demonstrações lá corre lá baixa um pouquinho joga um pouquinho se gostar mais para frente alguns jogos não vão ser lançados agora vai ser lançado mais para frente mas é de boa já peço aí para deixar o like no vídeo é muito importante para o canal se inscreva se não for inscrito e entra aí na descrição do vídeo tem o link para você acessar o nosso discord para um sorteio aí de uma key de um jogo da steam tá o jogo vai ser agora king of retail mas vamos ter mais jogos aí mais sorteios então o primeiro sorteio tem aí a data do sorteio tá tudo certinho aí só entrar no nosso discórdia você já vai estar participando a gente tem que se inscrever no canal tem que ser inscrito no canal e curtir o vídeo aí dá o like e comentar tá bom então vamos embora então vou aqui no new game e a gente parece que esse aqui é um sandbox né é não está disponível cirilote desert highway working motel e montanha então a gente vai fazer o nosso engraçado que move aqui ó dá uma movimentaçãozinho aqui no no cardzinho aqui né maneirinho então a gente vai entrar aqui no montanha e vamos ver como é que é o jogo né é tô tendo o primeiro contato até com a demonstração então nunca entrei no jogo então vamos lá bem-vindo candidato 7 esse é um recrutamento de teste né para entrar na família magnate família hotel manager tá ok então temos aqui os objetivos os objetivos é é um tá aqui tá direitinho né a gente precisa então construir aí um lugar para recepção é a recepção do hotel eu vou fazer vou fazer aqui tem nem ideia de tamanho gente nem ideia nem sei como é que faz isso aqui retangular vamos colocar aqui não sei eita construção estranha só pode ser assim se eu quiser fazer quadrado não consigo não sei se uma recepção tá boa se tá muito grande nem sei nem sei acho que deixa eu ver se roda aqui ah não e roda aqui né eu botei torto né botei torto aqui ó beleza então o botão direito do mouse também ele 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 gira a câmera tá então select door botão vamos escolher aqui ó uma portinha feião né isso aqui né também feio tem uns detalhes a recepção interessante né e aqui tem o que precisa que a recepção precisa só por enquanto ó isso aqui é maneira hein mas tá dizendo isso aqui se roda roda bonita legal hein é livre aqui eu vou colocar a recepção só que eu vou colocar ela assim não colocar assim mesmo então aqui ó Tá, beleza, vou colocar aqui, gostei da animaçãozinha, só chegar mais perto ele desfoca né, estranho, tá, o que houve aqui, alertas, a recepção não tá funcionável, não tá funcionável, por quê? Porque a gente precisa de staffs, vamos contratar staffs, tá, vamos lá, é, Bully Bradman, Rita Hu, Grant Jamion, tem vários candidatos aqui, ele tá pedindo pra contratar esse aqui, vamos contratar né, vamos ver, objetivo completo, tá, 3 mil, beleza, é, constrói 3, 3 salas, 1, já pra construir os quartos, caramba, essa recepção feia assim, vai ter que ficar assim, não dá pra pintar pelo menos, pô, feiana né, vamos ver o que a gente tem aqui de papel de parede, também não sou muito fã de decoração não, cara, mas, pô, ó, é um hotel executivo, é, um hotel no carnaval, esse aqui pode ser pra um quarto né, pra recepção, não gostei muito não, caramba, tem muita opção de papéis de parede, de, gostei né, é, cara, eu gosto muito de essa questão de madeira, mas esse aqui não, gostei muito desse, bom, o chão, não sei, paint floor, caramba, que legal hein, eu queria um tapete, tipo tapete, carpete né, tipo um carpete, mais, mais, cor neutra, fica esses quadradinhos aqui, eu queria liso, ah, vou colocar isso aqui mesmo, tá bom, e, vamos, vem, só que, isso aqui, isso aqui não troca de cor, só tem que ser rosa, nada contra, mas não combinou nada né, não combinou nada, não muda no valor, mas tudo bem, não tem problema, tá, é, ele tá falando pra gente construir, três, três, três rooms, é, build, não sei se a gente faz, agora eu fiquei na dúvida hein, a gente pode fazer aqui, um corredor, talvez, música muito maneirinha né, gostei, não sei nem se tem direitos autorais, opa, peraí, cara, não sei, eu não, como eu não sei, noção de tamanho, estou fazendo aqui, tá, então, eu vou excluir, essa parte aqui, essa parte aqui, tá, então vai ficar ali né, vamos ver a porta, agora, essas portas estão feias né, mas tudo bem, aqui vai ser a porta onde eles vão entrar no corredor, e aí, aqui eu já vou fazer os quartos, eu não sei nem o que a gente pode construir aqui, tem janelas né, janelas interessantes, a gente pode colocar aqui as janelinhas aqui ó, é, tá, então, deixa eu ver aqui o negócio, recepção, área privada, área pública, pode se fazer banheiro na recepção né, a gente pode fazer um banheirinho aqui, um bar, que maneiro, restaurante, entendi, tá, eu não sei, o que ele está dizendo aqui, é, é, bedroom, fácil, é quarto né, mas, como é que eu faço aqui o quarto, vou, faço isso, não sei nem o tamanho, vou explicar né, tamanho mínimo, será que não tem, tá, aqui vai ser um quarto, vamos ver, ahn, prejeite a área aqui ó, bedroom, bedroom, suíte, só quarto né, hum, cama de solteiro, interessante, várias coisinhas aqui ó, de encaixar aqui ó, vou colocar aqui, isso, tem mais alguma coisa para colocar, tá, não chega até aí, claro, a gente vai, lá vai, é, beds, caramba, tem muita coisa, spa, bar, conforto, muito legal hein, vamos colocar aqui ó, construí aqui mais um, hum, eu coloquei seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, não sei se é pequeno, não sei se é grande, sei que eu estou fazendo, será que dá para, hum, hum, caramba, que maneiro, gostei disso aqui, e quer uma cama, vou colocar a mesma cama, tá, vou puxar esse corredor mais para cá, pra gente, até que a construção não é tão cara né, ó até ó, uma estrela, aparentemente as ferramentas são fáceis de, você executar, um, dois, três, quatro, pô, fiz um, um pouquinho a mais ali, a gente faz um corredor para cá, e aí, podemos usar, criatividade que eu não tenho, é, vamos fazer aqui, botar ele como quarto, e, botar a caminha aqui, só esse negócio de rodar o, o negócio que não gostei muito, colocar aqui, beleza, ó, mínimo para ser operacional, ele tem que ter um, uma recepção, uma recepção e, um quarto a gente tem, então já vem gente aqui ó, vamos ver, vamos rolar o tempo, vai ver, não coloquei nada gente, nem sei qual que rola, ah tá aqui ó, ó, será que esse aqui é, ah, nosso recepcionista, tem nem banheiro né, o cara colocar um banheiro aqui, pera aí, pera aí, pera aí, não tem um banheiro, os quartos não tem banheiro né, os três quartos que a gente fez tem banheiro, que loucura, que loucura, vamos ver chegar um, um cliente, vamos ver chegando, tá feio né, não chega né, deve ser a porcaria isso aqui, vai ser um pouco do lixão do, ah chegou ó, pera aí, opa, fazendo check-in, 100 dólares, por quarto, será que a gente tem como mudar o preço do quarto, tá, tá com fome, tá banheiro, ah, o quarto é horrível né, o que ela tá explicando aqui, tá, não gostou muito não, mas, porcaria né filha, pode falar, horrível, tem nada no quarto, tem nada, avaliação zero, ih, vai reclamar, foi embora, foi embora, ficou não, ah não, ela tá, saiu aqui, dá um passivo, dá um rolé, será que é isso, não tem nada pra fazer né, vamos fazer um banheiro né, vamos fazer um banheiro né, que eu tô sem noção de espaço nenhuma pro jogo, esse banheiro aqui ficou bem pequeno hein, pode fazer também de outras formas né, só quadrado não, pronto, pronto ó, banheirinho aqui, é, a gente pega aqui agora, staff area, private area, public area, uma pia, pode ser dessa cor aqui, feia né, depois vai vir mais coisa né, e uma, privada, é um banheiro pequeno mesmo, tem decoração pro banheiro, vou botar uma planta no banheiro, olha, vamos ver, começando a dar bom né, tem um banheirinho aqui, tá com fome, não tem nada pra comer, vai embora né, o que a gente pode fazer aqui, vamos ver aqui se temos, a gente já tem restaurante né, esse quarto aqui tá horrível né, tudo aqui, aparece tudo, a gente pode botar um, negócio desse aqui, negócio no quarto ó, tá bloqueado, hum, uma poltroninha, não dá pra colocar perto da parede, um cassino, caramba, he he, caraca, muita coisa, maneirinho, hum, luz, interessante, pode colocar algumas lâmpadas, vamos colocar algumas lâmpadas, aqui, ok, ó, um bar, interessante hein, vamos ver se a gente coloca aqui, fazer logo um bar aqui, não sei se tem que contratar algum staff né, deixa eu aumentar a área aqui, da recepção, 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 tá, tá, deixa eu ver aqui, maneiro hein, maneiro hein, contratar staff, total de quest, 2 de 3, tá bolada ela, vai fazer uma caminha, caminhada casual, foi meio torto esse negócio né, manager, guache, staff, staff, só pode contratar, é, recepcionista, ah tá, não tá, não deve estar habilitado né, não deve estar habilitado né, ver o que a gente tem aqui, tem que ter parede aqui, tem que ter parede aqui, pra separar, pra ser outro, parece que sim né, staff coast, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar uma parede aqui, ver se, ah tá lendo aqui ó, legal, é muita coisa aqui, deve estar desabilitada né, mas, a gente coloca uma, e ó, a barra, sim, só tem que ter, lugares pra sentar né, a gente coloca uma aqui, não sei, só esse rotacionado, do jogo que eu não gostei, mas, eu gostei, eu gostei aqui, do, dos móveis, maneiro hein, ó, um barzinho, vai tá dizendo que não chega aqui, ah tá, tem que contratar, tem que contratar alguém aqui, agora será, xiii, mas não dá, hum, contratar staff, o barman, entendi, vamos contratar o mais barato aqui, caramba, 5.400, 6.600, quer dizer, beleza, contratamos um barman, já tem um bar né, estão dormindo, engraçado, não entrou né, não tem, será que esse quarto aqui tá, duas estrelas, aqui tem duas, tá, total de guesche, será que eu tenho que fazer mais um quarto? vamos fazer mais um quartinho aqui, vamos fazer mais um quartinho aqui, aqui, eu estou aqui, aqui, a gente coloca a nossa portinha né, Ih, essa porta aqui não dá, hein? Essa porta aqui... Ah, agora sim. Foi diferente. Vamos colocar aqui... Bom... Esse aqui vai ser uma cama de solteiro. Não sei se é cama de solteiro, não. Temos algumas opções aqui, né? Hum, entendi. Caraca, legal, hein? Interessante, interessante. Vou botar de casal mesmo. Pronto. Já está aí. Vamos acelerar o tempo. Vamos ver se entra mais alguém. Acordou... Eita! Está sujo aqui. Hum... Só vem duas pessoas. Beleza. Cara, gostei da... Do que o jogo propõe, né? Talvez a gente tenha que construir aqui um lugar pro pessoal da limpeza, talvez. Vou até ver aqui, ó. A gente pode ver qual sala que a gente pode construir. Staff area, ó. Housekeeping, kitchen, manutenção. Housekeeping. Sim, pessoal pra... Lavanderia, né? Vou colocar aqui uma... Lavanderia aqui. Ó, entrou mais um. Ah, não. É a mesma, né? É... É... Vou colocar uma portinha aqui, né? E acho que tem que contratar um staff. É... É fácil, né? É fácil. Eita! Mil eitocentos? Parece que está na mesma. Ali nascido. Beleza. Então, já temos mais um staff. E vem gente pra... Pra quarto, ó. Ó, ela aqui. Vai trocar roupa de cama. Vai limpar. Já vem no bar aqui. Tem uns quatro quartos. Vou fazer uma suíte aqui. Vou fazer aqui, ó. É aqui que eu vou fazer aqui. Vou fazer um corredorzinho aqui. Depois eu posso aumentar a recepção pra cá. Acho que eu já completei o objetivo, hein? Aqui tem aqui, ó. Maneja... Staff... West. Ó, tem três. Ah, tem que completar a estadia no hotel. Entendi. Ó. Que isso? Caramba! Que loucura! Então, é isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui. Quero agradecer muito a participação de vocês. Se gostaram do vídeo aí, deixe seu like. É muito importante pro canal. Se não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado. E... Fui! Fui! Tchau! 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 Obrigado.